Salve, salve moçada, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, começando mais um vídeo nessa visão aqui, é para passar a ideia para vocês, servidor do ProMods já funcionando perfeitamente, tá bom? Já está funcionando o servidor do ProMods, lembrando que é um convite para todas as empresas virtuais, todo mundo que joga solo também, a galera que gosta de simular de verdade está convidado a vir no servidor do Mundo GMS, tá bom? Aqui não é para defender nenhuma empresa, por isso que eu pedi aos meninos para estacionar as esquinhas de outras empresas aqui, para que vocês possam entender que não é um servidor da Masterlog, é um servidor da ERT, é um servidor onde vai ter pessoas solos e vai ter empresas virtuais também, tá bom? Todos os detalhes do servidor estão aqui na descrição para você, então para você que joga o ProMods, venha fazer parte dessa festa, a gente tem packs de mods que vai reduzir a quantidade de mods para você colocar ali no seu gerenciador, tá bom? E nesse pack tem skins, tem mods de interface, tem caminhões, tem trailers, tem uma par de coisas legais para vocês fazerem. O servidor, o servidor está datado como mod opcional, tá bom? O que pode e o que não pode no mod opcional, tá? Você pode colocar mods de física, mods de interface, mods de skin, mods de som, deixa eu ver o que mais. Os mods que não vão deixar o seu veículo como caixa verde no trânsito para as outras pessoas, você pode usar. Basicamente são esses quatro estilos de mods aí que eu acabei de falar para vocês. Skins, sons, física e interface, ok? Então vocês podem usar esses mods, beleza? Todos são convidados a estarem aqui. Vou deixar também um link aqui na descrição, que é o link do Discord, para que vocês possam aparecer no Discord e ver toda a sequência dos mods. O link é onde baixam os mods. Vocês vão ver que tem mods no link e tem mods também que são da Steam. Vocês acreditam que eu fui espirrar? Verdade. Então assim, todos vocês estão convidados, beleza? O Promodes já está atualizado. Vá lá no site promodes.net. Baixem o seu Promodes. Aqui dentro a gente está usando o Promodes. A gente está usando o ME, que é o Middle, Middle East. Também estamos usando o TGS, que é o TCreate Step. E também estamos usando o mod Gabine Acessórios, tá bom? Bom, a DEF, por enquanto, é a DEF do Promodes normal e não a da Steam. A da Steam não está atualizada. Então a gente está usando a DEF normal do Promodes, tá ok? Todos vocês são convidados e lá no Discord também tem uma sala de suporte. Para se caso você precisar de algum suporte, com as informações que não estão lá na sala de entrar no servidor, você pode entrar lá na sala de suporte. Tá ok? Um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E é isso. A gente se vê aqui no Servidor do Mundo GMS. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.